Religiosos, está neste momento há duzentos e sessenta anos comemorando a festa de Nossa Senhora da Pé ao vivo. Nós vamos voltar a falar com a repórter Thaís Aureliano. Thaís, já está tudo pronto, tudo certo. Agora a programação também definida. Isso, hoje, bom dia a você e a todos. Um momento muito importante aqui pra nossa cidade, né? Movimento turismo, intensifica ainda mais a fé do católico. Um momento de muita fé, de muita devoção. Essa Romaria da Penha, que já está no coração de todo mundo. Inclusive de gente que vem pra cá pra vivenciar essa procissão, né? Esse momento tão importante. E esse ano, o tema é ajudar-nos a repartir o pão como sinal de graça e missão. Então, pedem que o fiel seja ainda mais solidário nesse momento de fome, de necessidade, porque muitos passam. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Monsenhor Nereldo Freire, ele que é reitor aqui do Santuário da Penha. Muito obrigada, Monsenhor, pela sua participação. A programação começa no próximo dia 18, para além da caminhada propriamente de dia 25 de novembro. Mas já tem programação agora, nesse final de semana, já todo mundo se envolvendo nesse momento religioso, né? Que abarca, que toda a cidade se envolve. Bom dia. Bom dia. Primeiro, eu que devo agradecer pelo trabalho da imprensa, da divulgação, na informação. É verdade, amanhã nós temos um dia muito especial. Nós vamos realizar uma grande confraternização com a feijoada, aqui no Santuário. Então, você pode adquirir o seu bilhete, você pode participar de um momento de conversa, um momento de alegria. E assim também estará ajudando aos preparativos para a duzentésima, sextagésima festa de Nossa Senhora da Penha. É um momento especial. E também estamos ansiosos, né? Porque o período da festa do novenário, que tem início no dia 18, com a grande abertura. Você já é convidado. Marque na sua agenda. Dia 18, às 18 horas, estaremos no início aqui da entrada do bairro, onde vai haver o assinamento da bandeira. Logo em seguida, uma processão com a imagem de Nossa Senhora da Penha, rumo ao santuário. E aqui estaremos iniciando o novenário, todos os dias, com a celebração da Santa Missa. E é um momento de graça, é um momento de conversão, é um momento de pedirmos à Nossa Senhora que interceda por nós, para que sejamos um povo solidário, um povo fraterno, construtores da paz. E é isso, né? Que vem trazendo nesse tema esse ano. Ah, sim, nós, iluminados pelo tema da campanha da fraternidade, estamos chamando os irmãos para partilhar, partilhar o pão. Porque o devoto de Nossa Senhora é aquela pessoa humana, a pessoa que sente o sofrimento do próximo e tem compaixão. Se eu percebo alguém necessitando, eu tenho que ser solidário. E aí eu estarei, com certeza, aprendendo com a Nossa Senhora, que foi apressadamente à casa de Zacarias e lá esteve a serviço de Isabel, servindo e anunciando a boa nova. E aí a gente sabe que a programação, ela é bem extensa, né? Como eu falei, já começa no dia 18, vai até o dia 26 de novembro. Lá no Instagram, arroba santuário da PMPB, tem essa programação completa para você, então, escolher quais os dias que fica mais viável, então, para você vivenciar esse momento de fé e devoção. E aí, Monsenhor, o dia 25 de novembro é o ápice, né? Tem essa caminhada, tem essa processão. Mas é interessante porque várias paróquias se envolvem nessas atividades. Inclusive, você pode ir, então, né? Se as pessoas podem se dirigir àquela que fica mais perto da sua residência para poder, então, participar desse momento, mesmo que não da caminhada, propriamente dita. Assim, sem dúvida, Nossa Senhora da Penha é conhecida em todo o Brasil, é aclamada pelos paraibanos. E a Arquidiocese da Paraíba são várias paróquias envolvidas. Basta ver um exemplo só. O povo de Valentina, o cristão, o devoto Nossa Senhora, vai vir, na segunda-feira, né? Durante a festa, uma grande carreata para se celebrar aqui à noite. Então, são vários padres de nossa Arquidiocese, como também a abertura com o Dom Ricardo Rupes, que é o secretário-geral da Conferência Nacional dos Bíspos do Brasil, que vai fazer a abertura. Interessante, eu também aproveito para dizer que no dia 5, aliás, dia 12, dia 12 de novembro, nós teremos a dedicação de um altar e do ambão aqui no santuário. Vai estar conosco o Dom Joel Portela, que vem abençoar o novo altar, o novo ambão aqui do santuário. Quer dizer que é um momento que antecipa a festa e já temos uma programação especial. E você pode participar. Você que é devoto, você que é devota, você que procura ter um coração de gente, porque a devoção à Nossa Senhora requer de nós um coração humano, um coração fraterno, um coração de quem ama. Então, nós, com certeza, na nossa oração pessoal, familiar e comunitária, nós estaremos preparando com muito amor, com muita alegria e agradecendo à Virgem Maria pela sua intercessão, pela sua bênção sobre todos nós. E é interessante porque esses momentos que antecedem de preparativo faz todo sentido para chegar, então, cheio do Espírito Santo até o dia da caminhada. E para quem não pode ir, é bom que pegue esse momento mais tranquilo, de menos movimentação, porque o santuário daqui para frente promete, né, ter uma intensificada aqui nessa circulação de pessoas. Ah, sim. Eu acho que você já percebeu pelo tempo que você está aqui com a equipe, né, quantas pessoas vindo de fora, quantas pessoas aqui de João Pessoa querendo viver, vivenciar essa preparação. Então, nós, durante, já estamos preparando, já estamos ansiosos, já estamos rezando, e estamos com muita alegria preparando o novenário de Nossa Senhora da Pena. Mais uma programação abençoada. Muito obrigada mais uma vez, Monsenhor. Eu volto com você. Muito obrigado, viu, Thaís, pelas informações. São 260 anos de história, né? E eu costumo dizer que a gente adorar a Deus, o Deus é único. O Deus é um Deus que nos abraça. E chega um momento que, quando tudo está perdido em nossas vidas, só nos resta adorar. Adorar o que nós podemos fazer a Deus. Porque existem momentos no mundo que nós estamos vivendo, é um mundo completamente distorcido do que nós estamos a imaginar. Por isso que tem um louvor, né, que eu costumo sempre ouvir. Porque é nesse momento que nós não deixamos, não deixemos que o tempo possa passar por nós, porque quando você passa pelo tempo, jamais você vai recuperar o tempo perdido. Para você entender o que é o tempo, se faz necessário que você possa vivenciar o tempo. E jamais as pessoas que perdem tempo podem chegar no tempo certo para poder saber que o tempo ideal de nossas vidas é o tempo de Deus. E Deus não perde tempo, porque Ele é onipotente. Só o tempo é que pode nos dizer. Vamos agora falar de coisa boa. Vamos falar agora do... Obrigado.